Você crê? Você crê? Você crê? Então tira o seu pé do chão e se leva! E quando é hora certa de louvar E qual é o lugar certo de louvar Cante, igreja, cante, vá! E quando é hora certa de louvar E quando é hora certa de louvar As mulheres, eu quero ouvir, vai! E quando é hora certa de louvar E quando é hora certa de louvar E quando é hora certa de louvar Então tira o seu pé do chão e se leva! Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou, eu vou dançar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Em qualquer lugar eu vou cantar Em qualquer lugar eu vou dançar Em qualquer lugar eu vou saltar De alegria Geração escolhida pra adorar o Senhor!